Fui convidado pela Abrams pra cantar duas músicas especiais para mim e uma dela é essa aqui ó, sente só Isso é trabalho feito, isso é trabalho feito Vai cuidar da alma que isso tem jeito Isso é trabalho feito, isso é trabalho feito Isso é trabalho feito, vai cuidar da alma que isso tem jeito Isso é trabalho feito Andava de boa na crista da onda, entrando de solo em qualquer lugar Não tinha miséria, era tudo com ele, qualquer despesa podia bancar Agora anda triste e olha a cabeça baixo, eu vivo com pena do seu esculacho A coisa tá feia na minha visão, vou dizer o que há e o que é que tem Isso é trabalho feito, isso é trabalho feito Vai cuidar da alma que isso tem jeito, isso é trabalho feito Isso é trabalho feito, isso é trabalho feito Valia a pena pagar pra levar, onde tá esquisita, cabelo caindo Toda largada ninguém quer pegar, já rola um cochicho na boca miúda Eu também vou falar o que é que tem Isso é trabalho feito, isso é trabalho feito Vai cuidar da alma que isso tem jeito Isso é trabalho feito, isso é trabalho feito Propeçou do nada, caiu de mau jeito, é o que? Isso é trabalho feito Esse é trabalho feito Toda certinha agora é só defeito Esse é trabalho feito Esse é trabalho feito Botou o silicone e ainda caiu Esse é trabalho feito Trabalho feito Esse é trabalho feito Segura, marimba, respeita, preceito Isso é trabalho feito Isso é trabalho feito Isso é trabalho feito E a outra é essa aqui, ó Quer casar comigo? É na lei de mal, né? Quer casar comigo? É na lei de mal, né? Não tem nada de ciúse É você e mais quatro, mulher Não tem nada de ciúse É você e mais quatro, mulher Quer casar comigo? É na lei de mal, né? Deixa lá Quer casar comigo? É na lei de mal, né? Não tem nada de ciúse É você e mais quatro, mulher Não tem nada de ciúse É você e mais quatro, mulher Casa comigo, cartão liberado pra você usar Perfume portado, carro de luxo Noivo da moda, vai destilar, quem não quer Joyar bonita, pingente de ouro, massagem no spa Vem no Cizangue, vai virar madame A pegada é firme, você vai gostar Quer casar comigo, é na lei de mama É na lei de mama Não tem nada de ciúmes É você e mais quatro mulheres Não tem nada de ciúmes É você e mais quatro mulheres Casa comigo, cartão liberado pra você usar Perfume portado, carro de luxo Noivo da moda, vai destilar Joyar bonita, pingente de ouro Massagem no spa Vem no Cizangue, vai virar madame A pegada é firme, você vai gostar Quer casar comigo, é na lei de mama Quer casar comigo, é na lei de mama Não tem nada de ciúmes É você e mais quatro mulheres Não tem nada de ciúmes É você e mais quatro mulheres Fui Fui Tchau, tchau.